Isso aí galera do Portal, tô aqui com o Viscardi, acabou de ganhar do Bad Boy aqui de maneira, porra, excelente aqui, de um lado o Celsinho, né, o Celso Vinicius que é o professor dele de chão, do outro lado o Veras, que é o professor da parte de pé, Viscardi, tá com quantas lutas, quantas vitórias agora direto? Nas últimas oito lutas tem sete. Porra, bacana cara, como é que foi o Bad Boy aí, mais rápido que você esperava, aí tava ouvindo você dizer que a tua estratégia era cansá-lo pra vencer no segundo round. É, porque eu sei que ele é muito explosivo, a gente viu alguns vídeos dele, porque ele era muito forte, trocava muito pesado, então a ideia era da hora que ele partisse pra cima, colocava pra baixo e cansa ele, se desse pegasse, mas no segundo round ele já tá mais caído e a gente poder crescer bem na outra. Pô, você tá com quantas vitórias agora, Viscardi? Tô com 14. Pô, sem dúvida um dos top aí da 7x7 do Brasil aí, Celsinho, como é que tá o homem no chão? Viscardi fez um ano excelente aí no chão, além do Vale Tudo, essas vitórias aí todas que ele teve no Vale Tudo, foi campeão mundial pela CBJJE, entendeu? Foi campeão estadual, campeão do circuito estadual aqui em São Paulo, campeão do estadual sem kimono, o moleque tá com o chão afiado aí, tá... Mostrou isso agora aí, né, cara, finalizando o primeiro round. Tá mostrando isso aí, tá na ponta dos caixas, só tá apontando agora a oportunidade dele ir lá pra fora, porque já tá no nível já de pegar uma luta internacional, já tá fechando com o Bitetinho, acho que vai fazer a luta internacional lá do Bitetinho, e tá aí, tomara que seja, acredito que seja a última no Brasil, tentar mandar ele lá pra fora. Legal, pô, Veras, e a parte de pé do cara, não deu nem pra mostrar, não deu nem tempo, né? Não deu pra mostrar hoje, não deu pra mostrar, ainda bem, mas, melhorou muito na parte de pé, no treino, a galera tá sentindo isso, essa melhora grande do Viscar, na verdade, é só complementar isso que o senhor falou, é, tentar meio que brigar com ele, que a gente tá na briga do negócio de documento de visto, caramba, que ele tá, 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 tá em débito com isso, tá comigo com isso, que eu já cobrei isso dele, então, a gente já tá pensando nisso, né, a gente tem gente lá fora já, querendo ver se do algo mais, a gente tá em 2011, ele tá lá, com o todo lá fora. Então, cara, o Viscar é um dos caras que eu acredito, tá comigo há três anos, ou mais, é um dos caras que eu mais acredito, nessa categoria 77, acho que vai demorar um bom tempo pra alguém, pra alguém segurar o bicho aí. Já sabe quem você vai pegar no B-Ted Combat, Viscar? Tá prometendo um gringo aí, né? Opa! A gente sabe que vai ser o Ludo Internacional aí, o B-Ted prometeu isso pra gente, é, a princípio seria um japonês, mas ele tá vendo lá ainda, não confirmou nada não. Legal, meu irmão, parabéns aí, porra, arrebentou hoje aí. Valeu, galera, obrigado mesmo aí pela força aí, obrigado pra todo mundo que teve um ano aí. Aplausos Se quiser encostar aqui Azteira, Azteira Aplausos 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 Não está gravando, não? Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso?